Bom, a gente muda de assunto agora. A Ponta Grossa foi atingida por uma forte chuva hoje, uma de manhã e também outra agora há pouco. A Defesa Civil atendeu algumas ocorrências na cidade e cerca de 4 mil casas ficaram sem energia elétrica. De acordo com a Coppel, mais da metade permanecia sem abastecimento até o início da noite. E segundo o CIMEPA, de ontem para hoje, o maior volume de chuva registrado no Paraná foi em Inácio Martins, no centro-sul do estado. O início da primavera está com tempo instável em várias regiões. Durante toda esta quarta-feira, o CIMEPAR recebeu relatos de incidência de granizo em vários municípios do centro-sul, Campos Gerais e também região metropolitana de Curitiba. O município de Jaguariaíva registrou ventos de até 82 km por hora. Ainda há uma preocupação maior com essa faixa norte paranaense, municípios quanto mais perto da divisa com Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde o risco de temporais ainda permanece um pouco mais elevado na quinta-feira. Na região sudoeste do estado, o tempo também está instável. Em Francisco Beltrão, desde ontem à noite, choveu 19 milímetros. Na sexta, a melhora do tempo já é prevista para todo o estado. Além da metade sul, melhora também nos municípios mais ao norte e aí a sexta-feira terá predomínio de sol na maioria das cidades. Essa é a época do ano com mais ocorrências de eventos severos, como temporais e trovoadas. E por isso, a população deve sim ficar atenta. O pessoal continua acompanhando as informações do CIMEPAR e da própria defesa civil que emite os alertas para todo o estado do Paraná.